Foi. Muito bem. Então, qual é o ponto essencial de hoje? A gente já estudou um pouco de Agni. E a gente está chegando no conceito de Prana no Ayurveda. Certo? Gente, para vocês aprenderem Ayurveda, é importante, pelo menos uma vez na vida, vocês fazerem fogueira. Quem é o grande professor do Ayurveda é o Senhor Fogo. No sentido daquele treco que você queima madeira e etc. Ok? Queimar madeira e gerenciar a madeira envolve você aprender uma relação muito interessante que é o fogo depende do vento. Se você não equaliza o processo de queima da matéria com o processo de energização do fogo, o fogo morre. Então, nesse processo, a cinza metabólica da digestão, ela, de alguma forma, precisa ser varrida para fora do sistema enquanto excretas. Se essa cinza metabólica no nível celular ou no nível gastro, ela não é suficientemente purgada para fora, o que que acontece? O Agni, ele fica acinzentado. E esse Agni acinzentado significa que você, de alguma forma, perdeu potência metabólica porque você não limpou a lareira ou a fogueira ou a churrasqueira quando você foi fazer uma nova queima. Eu não sei se vocês tiveram isso na infância de vocês, mas na minha infância isso era bastante frequente. Sempre que tinha que ir fazer churrasco, tinha um comando. Tiago, vai limpar a churrasqueira. O que significa isso? Tirar a cinza que estava ali. Para, atenção, abrir o canal de ventilação que tem por debaixo da fogueira, que era um tijolo faltando, para o ar poder entrar por debaixo do lugar onde estava o carvão. para essa janela de circulação de vento, de oxigênio, de prana, reestabelecer a capacidade do fogo ficar sendo reanimado pelo prana. Então, nesse contexto, a nossa célula se desregula, ela desafina. Tocar violão desafina a corda em um certo grau. O prana é levar a consciência para o ponto de regulação ótimo do processo metabólico e ligar ele de novo ali, em vez de ele estar distorcido, em vez de ele estar afogado. Então, uma das maneiras mais naturais que a gente tem para fazer isso é fazendo atividade física, que é uma forma, digamos assim, de pranayama natural. Outra é com pranayama, no sentido de yoga e etc. Mas é entender que digerir cansa. E mais do que digerir cansa, no geral, a não ser que você tenha uma alimentação assim 108% perfeita, ela gera um certo desgaste, uma certa desregulação metabólica. E esse processo de desregulação metabólica, ele precisa ser gerenciado da mesma forma como uma fogueira. Não é você chega e põe toda a madeira no fogo e vai embora. A própria fogueira desaba sobre si mesma. Você precisa ter uma estrutura triangular para o fogo queimar, de forma aonde, em algum grau, o fogo esteja pegando uma madeira de cima e o vento esteja passando no meio do triângulo. Quando esses dois elementos se formam, o fogo que tem uma natureza sem dente, ele queima a comida, a madeira, mas ele é retroalimentado por uma respiração celular que faz com que o corpo consiga transformar aquele alimento em nutrição nos tecidos e etc. Então vocês já tiveram aquela sensação, todo mundo já teve aquela sensação, de você estar com fome, mas é a fome ser meio bosta. Sabe, você tem aquela sensação, mas não é aquela fome do tipo ah, hoje eu fiz atividade física e eu estou com uma fome fenomenal. Porque quando você fez atividade física, todo dia, quando você fez atividade física, quando você fez pranaema, quando você evacuou direito, etc. O que está acontecendo? O prana está assoprando a brasa e aquela brasa que estava, de alguma forma, sem chama, atenção, essa palavra é muito importante, a chama da fogueira reestabeleça. Certo? Então anota aí para a gente, por favor. Chama na fogueira é igual a fome nítida, que você olha para ele e fala, tem luz aqui. Certo? Tem chama. E esse processo envolve a clareza de injetar prana no sistema, na forma de atividade física, na forma de pranayama, relação sexual também tem um pouco de relação com isso, atividades artísticas, dançar, etc. Para quê? Para uma noção que é importante da cultura védica, que é o prana é o pai do agni, e o agni é o pai do prana. O que é o conceito de pai aqui? Quando o prana é injetado no sistema, ele retroalimenta o ciclo do agni. Quando o agni está saudável, ele disponibiliza a prana de novo, se você está encadeando o prana com o agni, o agni com o prana. Tem aquela serpente que come o próprio rabo e etc. Mas, gente, isso é um sucesso metabólico. Isso não é por definição que acontece. Se você simplesmente acordar e comer, você vai estar querendo acessar uma memória histórica aonde você era criança. O teu metabolismo estava crescendo. Pelo fato do teu metabolismo estar crescendo, ele estava hiperacelerado. Ele estava, digamos assim, fazendo um esforço por você de disponibilizar a prana para a conta interna. E você simplesmente comia e dava certo. Só que quando você passa dos 16, 18, 20, etc., essa mágica do crescimento requer que você assuma a direção da peça no sentido de fazer atividade física com frequência, fazer pranaema com frequência, porque o teu metabolismo não está mais fazendo essa mágica sozinho. Por exemplo, gestante, né? A mãe que está amamentando. Muitas vezes, pelo sistema estar hiperventilado pela própria dinâmica interna, a conta fecha. Mas a gente, como adulto, a gente não fecha a conta sozinha. A gente não tem esse direito nato depois dos 20, 25 anos de idade. Se a gente não oxigenar o sistema, o sistema afunda no afogamento de o metabolismo não ter capacidade sozinha, solta, de se limpar do resíduo metabólico, da cinza. Fazer fogueira é muito importante para entender a revenda. E aí, o que você precisa fazer? De vez em quando, na fogueira, você precisa botar lenha. De vez em quando, na fogueira, você precisa organizar o estado para que a lenha, gente... A gente tem uma cabeça de fazer fogueira assim. A gente faz o fogo e vai jogando lenha em cima. Certo? Essa fogueira, ela é uma fogueira onde ela morre com muita facilidade. Ela é uma fogueira com pouco prano. Como é que a cultura védica faz fogueira? Ela faz um quadrado com varetas. Vai montando esse quadrado que nem a nossa fogueira de São João. Certo? Aquelas com toras grandes, etc. E ali no meio, ele vai botando galhetos e palhas, etc. De forma onde ele fica encostado e vai jogando guia. Então, a fogueira védica é uma fogueira mais alimentada por óleo do que por madeira. Mas o ponto central é existe espaço para o vento entrar dentro da fogueira. Essa frase repete 108 vezes, por favor. Existe espaço para o vento entrar dentro da fogueira. Por exemplo, quando a gente foi lá para Chapada, em janeiro, lá não ventava. E aqui a gente faz fogueira no quintal e, mano, tem uma turbina acionada no quintal. A gente só deixa a fogueira lá e a gente vê o vento fazendo assim. E aquele brilho alaranjado retornando à superfície e ligando o negócio de novo. A gente precisa aprender a soprar o nosso fogo digestivo. Se a gente não assopra o nosso fogo digestivo com atividade A, B, C ou D, o que acontece? Ele se afoga sozinho. Por quê? Porque digerir cansa. Digerir gera cinza metabólica. E aí, nesse contexto, quando você, de manhã cedo, um, faz atividade física, dois, faz pranayama, três, evacua, atenção, que essa parte é uma parte que a gente não tinha tocado até aqui, a gente evacua, faz xixi, etc. A gente se liberta das espreitas. O que que acontece? A gente permite que durante o dia o nosso agne fique flamejante, glorioso. Certo? A chama, ela é sinal de que ainda está pronto para digerir as coisas com facilidade. Na brasa, você consegue cozinhar uma batata ali, mas você não necessariamente consegue cozinhar coisas que você precisa de brasa. Então, assim, essa fome meio bosta que a gente fica, a gente tem que botar um monte de cominho e etc e tal para esse cominho de novo ser uma palavra nova para a gente, nova. Dipana. D e com tracinho em cima. P-A-N-A. Dipana para a gente significa tirar tirar não. Colocar chama na fogueira. Fome verdadeira no sistema. Dipana. É assim que a gente deveria comer, com aquela fome lá no 7, 8, 9 do agnômetro. Então, uma das coisas é assoprar a fogueira para ela ficar com a brasa brilhando, 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 a ponto que acontece essa mágica da chama voltar. Outra palavra é Pachana. Pachana P-A-C-A-N-A mas no geral vai estar escrito como C-H. Pachana envolve a noção de quebrar coisas. Quebrar coisas significa capacidade digestiva do tipo você terminou de comer e durante todo o processo digestivo aquele trator dentro de você foi empurrando a comida quebrando ela sem se cansar. Então, tem ervas que vão ser Dipana por exemplo cominho você põe o cominho para aquecer ele vai ter um efeito tem outras ervas que vão ser mais Pachana por exemplo o gengibre. Então, muitas vezes você botar o gengibre na panela para aquecer com óleo vem aquele cheiro de cominho desculpa o gengibre não vem aquele cheiro de cominho no ar você fala nossa, me deu uma fome o que é esse me deu uma fome? É justamente a gente ter injetado prana dentro da célula e falar acorda que a gente vai digerir ela tem que digerir vamos começar a trabalhar aqui ok? Então, esse aspecto de Dipana é associado dentro do nosso corpo a noção de fome daquele tipo nossa, que fome e na fogueira é associar a capacidade de ter uma chama poderosa e o processo de Dipana é aquela brasa que você consegue cozinhar sabe sei lá o que de tão poderosa que é aquela brasa que é a brasa do churrasco é um calor intenso consistente e seguro que é o calor que a gente faz a digestão depois que a gente come depois disso o que a gente precisa fazer a gente precisa purificar esse ambiente com o tempo para o corpo cagar o que ainda tem que cagar e muitas vezes fazer um treco chamado jejum terapêutico que é de vez em quando o teu corpo ele acumulou durante 3, 4, 5, 7 dias uma quantidade de energia dentro dele e ele fala atenção tripulação hoje vocês tem energia suficiente para passar o dia sem comer aí você fala como que pode eu não estou com fome estou com energia dentro da perspectiva do Ayurveda esse é o conceito natural de jejum langana onde o corpo já estocou a energia que ele precisava ele está seguro ele está te dando energia de uma maneira de boa o que ele precisa naquele dia tempo para limpar a cinza da fogueira da lareira da churrasqueira etc e você passar o dia comendo o mínimo possível e glorioso com energia porque na perspectiva do Ayurveda a gente come não para se alimentar mas para ter energia se você digamos se alimenta de luz e você tem energia você não precisa de comida você precisa de energia ok mas existem esses níveis onde você aos poucos começa a estudar a ciência da fogueira metabólica não é um fogo digestivo é uma fogueira e só para fechar porque esse tema é interessante também do ponto de vista da lenha do fogão de lenha da comida mineira quando você come uma comida que foi cozinhada no fogo de lenha o próprio cheiro da lenha queimando ele é dípana ele estimula a sua secreção de enzimas digestivas então como hoje em dia a gente já está no quando muito bom está no fogo de gás etc e tal estimular o nosso sistema digestivo com o cheiro do cominho etc no início da refeição é essencial para o sistema digestivo saber que ele tem que acordar porque ancestralmente isso acontecia com a fogueira chega vamos lá perguntas para a galera do youtube aguardamos vocês no próximo capítulo pergunta muitas recomendações sugerem tomar água morna com limão ou água somente quando acorda melhor seria fazer o pranayama se você está com sede você deve tomar água ou água morna ou água morna com limão que é todo um capítulo mas você não deve tomar água porque o Ayurveda recomenda o princípio é você tem sede ok às vezes uma pessoa mais encafifada precisa fazer jejum de líquidos até umas 10 da manhã para o sistema funcionar direito às vezes a pessoa precisa fazer um pouco de atividade física para o cocô fazer o cocô se você tomar água morna às vezes aquilo encafifo o caf então a noção o princípio fundamental é sede diga outra pergunta por favor bom o o o o an o o o o o Obrigado.